Antônio Marinho, Antônio Marinho chegou num certo ambiente e aí, até por que eu te contei essa? Antônio Marinho chegou num certo ambiente e o cara acordou ele e disse, Antônio, faça um verso pra mim. Aí o Antônio Marinho disse, bom, não peça nada hoje, que não sai nada e preste. Não, 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 mas faça. Aí começou a insistir, insistir. E o cara, chamava-se Antônio da Cruz, e ele tinha um bigode enorme, um bigode, parecia que ele tinha engolido um lucro e as asas ficavam do lado de fora. Aí a gente insistiu, insistiu, aí Marinho foi e disse, como é seu nome? Ele disse, Antônio da Cruz. Aí Marinho olhou pra ele e disse, senhor Antônio da Cruz, o senhor querendo pode emprestar o seu bigode pra limpar os nossos cuisos?